Bom dia, crianças! Boa tarde ou boa noite. Depende do horário em que você está assistindo esse vídeo. Tudo bem com vocês? Eu sou a Stephanie, a educadora de dança, e está começando mais uma videoaula aqui no nosso canal Portal Aba Digital. Então, se você ainda não faz parte do nosso canal, não perde tempo e já clica no botão de se inscrever para não perder nenhum vídeo. E acompanhar todas as novidades que andam acontecendo aqui nas videoaulas. Principalmente aqui nas videoaulas do balé, hein? Começou conteúdo novo, tem muita coisa bacana para acontecer. Então, não vai perder, hein? Segue a gente também lá no Instagram, que sempre tem muito conteúdo bacana por lá acontecendo. E salvem o nosso número do WhatsApp. É por esse número que vocês vão saber de tudo que a Aba anda preparando para vocês. Além de receber os links das rodas de conversa. Elas acontecem de terça à sexta, às onze e meia e às cinco da tarde. Vocês têm duas oportunidades durante o dia para participar desse momento que tem sido muito especial e muito legal. Então, eu espero vocês por lá. Antes da gente iniciar de fato a nossa videoaula, é muito importante lembrar que a pandemia ainda não acabou. Então, a gente precisa continuar se cuidando e se protegendo. Ou seja, tomando todas as medidas preventivas de higiene. Vocês já sabem quais são. Que é lavar as mãos diariamente com água e sabão, fazer o uso do álcool 70, do famoso álcool gel, utilizar as máscaras para sair de casa e, se possível, ficar em casa e evitar qualquer tipo de aglomeração. Dessa forma, vocês se protegem e protegem também as pessoas que estão ao seu redor. E agora, vamos para mais uma videoaula. Olá! Hoje eu estou aqui na água em um lugar muito especial. Vocês reconhecem esse lugar? É a nossa sala de balé. E que saudades que eu estou das nossas aulas presidenciais de vocês me chamando de dançar nessa sala. Eu espero que logo, logo, a gente consiga matar a nossa saudade. Na aula passada, eu contei uma super novidade. Que a gente vai ter uma nova apresentação virtual. E essa nova apresentação virtual vai ser inspirada na fábula A Cigarra e a Formiga. Eu contei essa história, eu contei essa fábula na aula anterior. Então, se você não assistiu, corre lá para assistir. Cada turma vai ficar responsável por contar uma parte da história. Como vocês já sabem, eu já contei aqui nas videoaulas, o balé conta histórias através da dança. Então, essa turma vai contar a parte da Cigarra. Vocês vão ser a Cigarra, que é um personagem muito animado e muito divertido da história. A Cigarra adora aproveitar a vida, aproveitar o hoje. Ela passava o dia cantando e dançando pelo bosque. A Cigarra é um inseto. E ela é muito conhecida pela sua cantoria, pelo som que ela transmite. No mundo, existem mais de 1.500 tipos de cigarras. Ou seja, mais de 1.500 espécies desse inseto. É muito importante que vocês não percam as próximas aulas, porque a gente logo, logo vai começar a aprender a nossa coreografia. Bom, agora que eu já falei um pouquinho da Cigarra para vocês, vocês sabem que nós vamos fazer uma coreografia inspirada nesse personagem, nessa fábula, que é a fábula da Cigarra e da Formiga. Então, antes da gente aprender a nossa coreografia, que vai acontecer na próxima aula, na aula que vem, então não pode perder a aula que vem, ela é muito importante, eu vou mostrar a música da nossa coreografia. Como vocês sabem, é muito importante que o bailarino e a bailarina consigam se relacionar com a música, dançar em cima da música. Então, hoje a gente vai fazer um exercício de ritmo com essa música, que é a música da nossa coreografia. Certo? Esse exercício é um pouquinho longo, ele vai ter três fases, três partes. Então, a primeira parte é muito simples. A gente vai ouvir a música e contar até o número 8. Quando chegar no número 8, eu volto lá para o número 1. Então, eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chegou no número 8, eu sempre volto para o número 1. Essa vai ser a contagem dentro dessa música. Combinado? Depois que a gente contou algumas vezes, nós vamos bater palmas no ritmo da música e continuar contando. Então, a gente vai falar e bater palma ao mesmo tempo. Contar e se movimentar, certo? Que é o movimento da palma. Então, não é difícil. A gente já fez esse tipo de exercício algumas vezes. Essa é a primeira fase do exercício. Vamos lá. Prepara 5, 6, 7, 8. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Com palmas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muda a palma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bom, a primeira fase do exercício foi bem simples, bem fácil. Foi só para apresentar a música para vocês. Certo? Vamos para a segunda fase do exercício. É o seguinte, nós vamos precisar de quatro folhas, certo? Pode ser pequenas essas folhas e elas precisam ser coloridas. Caso você não tenha folha colorida na sua casa, não tem problema. Você pode utilizar lápis, giz, você pinta as suas folhas, certo? Pode ser qualquer tipo de folha. Folha de caderno, de jornal, de revista. O que você tiver na sua casa, você utiliza para fazer o exercício. É o seguinte, vai ser um movimento de repetição. Eu vou bater no ritmo da música em cima das cores e vocês vão repetir. Por exemplo, vou dar um exemplo bem simples. Vou bater na cor preta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí vocês vão repetir aí da casa de vocês. Depois que vocês terminarem o 8, eu recomeço no número 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A vez de vocês fazendo o mesmo movimento, batendo nas mesmas cores, certo? Caso você não tenha giz, lápis, dessas cores, vocês utilizam umas cores parecidas. Por exemplo, se não tiver azul claro, pinta de um azul mais escuro. Se não tiver preto, pinta com uma cor mais escura. Tá bom? Mas tenta pegar uma cor parecida. Vamos lá? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vocês, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Difícil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vocês, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Último, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vocês, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E aí, conseguiram fazer essa segunda parte do exercício? Ele é mais difícil mesmo, mas eu só passei ele porque a gente já trabalhou muito o ritmo, tá bom? Então, se você não conseguiu fazer tudo, não tem problema. O importante é a gente ouvir a música, tentar acompanhar esse ritmo, se relacionar com essa música, já que a nossa coreografia vai ser em cima dessa música. Agora, a gente vai para a terceira e última fase desse exercício de ritmo. Nessa última fase, ela é bem fácil, ela é bem tranquila, vocês já conhecem esse tipo de exercício. Nós vamos dançar em oito tempos, nesses tempos da música. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Vou parar aqui no número oito e vou ficar em estátua em oito tempos, nos próximos oito tempos da música. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Aí, eu volto a dançar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E aí, eu fico na pausa em oito tempos, certo? Vamos lá? Preparou, foi. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, pauzinho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Danço. Um, dois, livre. Três, quatro, do jeito que você quiser. Três, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Volto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. 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 Volto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. 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 Cria o movimento. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E o último. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E essa foi a nossa videoaula de hoje, eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula assim como eu, então já curte esse vídeo, se você tiver qualquer dúvida já deixa aqui nos comentários, certo? E já se inscreve no canal para receber os próximos vídeos e ficar por dentro das novidades que vão vir por aí, hein? Acompanhe a gente também lá no Instagram que sempre tem muito conteúdo bacana por lá acontecendo e entrem nas rodas de conversa, elas tem sido um momento muito especial e bacana para a gente matar um pouquinho da saudade e conversar um pouco, hein? Então eu espero vocês por lá, lembrando que vocês recebem esses links das rodas de conversa pelo nosso número do WhatsApp, então se você ainda não tem o nosso número salvo, não perde tempo e já salva esse número, certo? Um beijo e até a próxima videoaula!